Hoje, no plantão 24 horas da TV IPW, nesta terça 2 de março do ano 2021, às 20 horas, de forma virtual, iremos transmitir ao vivo, a reunião com o prefeito do dia Secretaria de Saúde, Miriam, para debater sobre o funcionamento do comércio a partir de manhã. É importante a participação de todos, independente de ser filiado a CDL ou não. Para entrar e participar da reunião é só acessar o link na descrição. TVIPW. O mundo vive aqui. TVIPW. O mundo vive aqui.